E aí galera, mostra aí, o pessoal te oferece GPS aqui quando você vai logar o carro, você vai pagar aí 10 horas a mais por dia geralmente, pra que se você tem um, um, a tela desse tamanho aí à sua disposição? É o novo telefone do Sr. Telmo. Novo brinquedinho, mostra aí Telmo, qual que é isso aí? É o tijolo lá. Tijolo lá. Esse é o Note. É o Galaxy Note galera, é o lançamento da Samsung. Tem que falar que é o 2, senão você vai deixar... É o 2 não, é o 2, rapaz. É o Galaxy Note 2. Ó, tem até canetinha. Esse é o 2. Lançamento da Samsung aí, ó. É um tablet. E é o seguinte, nós estamos aqui no carro de tiozão. Na verdade, o tiozão móvel. Na hora de sair com o carro, galera, quando você aluga o carro, tem um detalhe. Achar o botão do... Você tem sempre que mostrar a sua habilitação. A carteira de motorista e o contrato. O contrato de alugar o carro. Você está tudo bem, tenha um bom dia. Você também. Obrigado. Aí sim. Carro de tiozão. Cadê a pinóia do negócio? Não tem manivela. A do lado de lá. A luzinha acesa ali. Esse é o segredo também. Você tem que achar o botão onde fechar o vidro. Chão, baracatumba. É o pessoal da Rosa, acostumado com as manivelinhas. Então, esse carro de tiozão aqui, o tal do Nissan Sentra, ele tem o câmbio CVT, galera. É. Câmbio CVT. São os novos, né? Os antigos eram novos. Esse aqui já é o modelo novo, né? É. Então, tem um macete. Pegadinha do malandro, hein? Vai alugar um carro. Principalmente na Hertz. Olha que eu saí daqui mesmo. Aí mesmo. Carro popular. Geralmente, eles não têm esses carros populares, tá? Falo que tem, mas é muito raro eles terem esses carros disponíveis para locação. Então, você reserva o carro popular. E quando você vai buscar, o que é que tem? Um carro médio, geralmente. Um Corolla. Um Sentra. Um carro de porte maior. Macete. Out. E o preço... Um out, mano. Aquele dia eu peguei um out. O preço que você reservou, né? Você paga o preço que você reservou. Vai pagar o mesmo preço, eles não cobram nada a mais. Eles fazem uma cortesia para não perder o cliente. Exatamente. Então, na verdade, eles tentam até o último instante te vender. Vai ser um upgrade. É. E agora aí? Esse inglês aí está meio chinês. Esse inglês aí tem que tomar, não, acho. Aqui está procurando a posição de peça. Ah. Reto, reto. Vamos lá. Não façam isso, galera. Bahá. Ah. Bom dia. Ah. 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 Obrigado.